Opa, tudo bem? Você vai fazer a prova do IBGE esse domingo? Então vem comigo que esse vídeo é para você revisar. Eu sou o professor Renato Oliveira e nesse vídeo eu vou te mostrar raciocínio lógico simples e objetivo para essa prova do IBGE. Então vamos começar, mas antes, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações porque todo dia tem vídeo novo aqui no canal e você vai vir aqui nos assistir e evoluir cada dia mais com o método MPP. Vamos lá? Galera, essa primeira questão aqui, o que a gente vai fazer? Deixa eu baixar aqui. Vamos lá. Três amigos, tudo a cá. Três amigos, Carlos. Galera, eu vou te ensinar algo agora que é muito poderoso e nós chamamos aqui de método dos 50. O método dos 50, ele é muito simples. Consiste apenas em você sublinhar para identificar. Você sublinha e identifica o que o problema quer. E por que o nome é método dos 50? Porque se você identifica o que o problema quer, 50% da tua questão está resolvida. Por isso. Então vem comigo. Eu vou deixar só a tela, porque eu vou montar um negocinho e de repente toma ali. Três amigos, Carlos, Francisco e Tiago, possuem profissões diferentes. Um é motorista, outro é eletricista e outro é mecânico. Também torcem por times diferentes. Um pelo Aquidauanense, outro pelo Chapadão e outro pelo Maracajú. Considerem as seguintes afirmações. O motorista torce pelo Maracajú. Tiago torce pelo Aquidauanense. Quem torce pelo Chapadão não é o Carlos nem mecânico. Pode-se concluir que... Pessoal, toda questão que falar desse monte de informações para vocês e pedir para concluir aí, e lembrando que cada um faz uma coisa, é uma questão de associações lógicas. E para isso, nós vamos separar aqui... Nós vamos separar aqui uma tabela, tá? Vamos montar uma tabela. Nessa tabela, os nomes ficam aqui. Carlos, Francisco e Tiago. Logo aqui em cima, eu boto as informações. Um é motorista, outro é eletricista e outro é mecânico. E tem os times que eles torcem. Maracajú, Aquidauanense e o Chapadão. Aí eu vou fechar aqui minha tabela para ficar legal. Vamos lá. Fechando a minha tabela. Fechando a minha tabela. Aqui eu faço uma divisória, porque aqui são... Aqui é a profissão e aqui são os times, né? Aí vamos lá. Onde a informação for verdadeira, eu vou botar sim, tá legal? Onde a informação for verdadeira, eu vou botar sim. E onde ela for falsa, não. Por exemplo, a primeira. O motorista torce pelo Maracajú. Nesse momento, não está dizendo nada. Então, eu vou pular e vou a outra. Tiago torce pelo Aquidauanense. Então, onde tem Tiago e Aquidauanense, eu vou botar sim. Correto? Agora eu vou te ensinar a coisa mais importante aqui. Toda vez que você colocar sim, você vai obrigatoriamente circular esse sim. E colocar não na linha desse sim e na coluna desse sim. Coloquei sim. O que eu faço? Não na linha, não na coluna desse sim. Show de bola? Aí depois ele diz, quem torce pelo Chapadão não é o Carlos. Então, quem torce pelo Chapadão não é o Carlos. Então, onde tem Chapadão e Carlos, eu boto não. Que é aqui. Cara, se ele não torce para o Aquidauanense, nem para o Chapadão, ele torce para o Maracajú. Então, coloco sim. Não na linha já tem. Não na coluna. Sobrou o que aqui para o Francisco? O Chapadão. Sim. Show? Primeira metade já está pronta. Agora, quem torce pelo Chapadão não é o Carlos, nem é mecânico. Beleza. Então, eu já sei que quem torce pelo Chapadão não é mecânico. Quem é que torce pelo Chapadão? O Francisco. Ele não é mecânico. Pronto. Pode-se concluir que aí você, ai meu Deus, galera, tem uma informação aí muito importante que a gente pulou, ó. O motorista torce pelo Maracajú. Quem é o motorista? Quem é que torce pelo Maracajú? É esse cara? Então, ele é o motorista. Coloco sim aqui para ele. E aí fica não na linha e não na coluna. Olha que lindo. Aqui no meio para o Francisco só pode ser? Sim, ele é eletricista. Não na linha, não na coluna. E aqui para o Tiago sobrou? Sim, ele é um mecânico. Show de bola? Montei minha tabela sem me estressar. Agora eu vou ver qual é o gabarito. Pode-se concluir o quê? Tiago é motorista? E aí, Tiago é motorista? No. Ele é mecânico. Carlos torce pelo Chapadão. Carlos torce pelo Chapadão? No. Francisco é eletricista? Sim. Marco V da Vitória. Letra C. Motorista torce pelo Cadáver? Não, 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 não. Tiago não é motorista. Então, gabarito letra C. Marca isso daí. Não dá mole porque vai cair. Agora vamos lá para essa questão aqui, que é bem legal essa questão. Considere a sequência infinita. IBGE, AGB. A 2016 e a 2017 letras dessa sequência são respectivamente. Que é respectivamente. Olha só. Ciclo. A FGV ama. Ama mesmo. Gosta muito. Então, fica ligado para não errar. Fica ligado para não errar. Questão de ciclo. Questão de ciclo. É porque tem uma repetição. Então, o que acontece? IBGE, GB. Faz o traje. IBGE, GB. E assim vai. A partir do momento que você identifica o ciclo, o que você vai fazer? Você vai esquecer toda essa parte aqui. Tá? E vai focar só na primeira. Que eu vou botar aqui. IBGE, GB. Vai numerar aqui. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E vai pensar nas letras que você quer. Você quer a 2016 e a 2017. E aí, tu vai fazer o quê? Vai pegar 2016 e vai dividir pelo tamanho do ciclo. Você sempre pega o valor e divide pelo tamanho do ciclo. O resto vai mostrar quem é a resposta. Tá legal? Então, vamos lá. Vou aparecer aqui para vocês. Ó. Se liga. Você sempre faça isso. Você vai separar o ciclo. A gente ficou que é o ciclo, a repetição. Você vai separar. Vai numerar. E vai pegar a letra, a posição que você quer. E vai dividir pelo tamanho do ciclo. O resto, o resto, vai dar quem é a resposta. O resto mostra. Vamos botar em prática? Então, vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Volta. Voltei. Vamos lá. O resto vai dar essa resposta. Tá legal? Então, bora lá. O resto. 2016 dividido por 6. E depois eu vou fazer 2017 dividido por 6 também. 2016 dividido por 6. Vamos fazer essa conta. Aqui vai dar 3. 3 vezes 6, 18. Para 22. 21. 21 vai dar 3 de novo, né? 3 vezes 6, 18. Só dá 3. 36 vai dar 6. E o resto, 0. Renato, você falou que o resto daria a resposta. Exatamente. Você vai olhar para o resto e vai procurar aqui. Ué, mas 0 não está ali. Aí você precisa saber que 0, resto 0, vou escrever aqui, resto 0, o ciclo parou na última letra. Sempre que o resto for 0, significa que o ciclo parou na última letra. Ou seja, resto 0 parou na letra B. Então, aqui é a letra B. Porque você teve 333 ciclos completos. Ou seja, você escreveu 336 vezes IBGEGB. O seu. Tá bom? Tá bem. Agora, vamos ver. 2017 por 6. Aqui vai dar 3. 3 vezes 6, 18. Sobra 2. 21. Vai dar 3. 3 vezes 6, 18. Sobra 3. 37, 6. E o resto 1. Opa! O resto 1 significa que você teve 336 completos mais uma letra. Qual é a primeira letra? É a letra I. Então, a resposta é B, I. Qual é o meu gabarito? Letra R. Morreu. Pronto. É isso. Acabou. Não precisa se estressar. Ok? Pegou a questão do ciclo. Não pode dar mole. Muita gente nessa questão deu mole. Porque pegou aí. Se empolgou. Fiz só o IBGE. Mas o ciclo, na real, é IBGEGB. Então, fica B, I. Porque é 2016 dividido por 6. Vai dar resto 0. Então, parou na última letra. E a próxima, 2017, é a próxima letra. Que vai ser aí, né? Deixa eu ver mais uma vez. Show de bola? Maravilha. B e letra E. Bora pra próxima. Ó. Questão que a FGV ama cobrar. Presta atenção nessa. Jonas pagou a conta do seu cartão de crédito. Após o vencimento com juros. De 10% sobre o valor que pagaria até o vencimento. O total pago por Jonas, incluindo os juros, foi de 352. Então, 352 é o valor já com juros, né? Se tivesse pago a conta do seu cartão de crédito até o vencimento, Jonas teria pago a quantia dele. Vou aparecer aqui embaixo pra trocar uma ideia com vocês. Melhor. O mouse aqui tem vida própria, né? Então. Bora, meu filho. Vamos lá. Aqui, ó. Aqui embaixo. Pronto. Agora acho que vai. Agora acho que essa droga vai. Bora. Beleza. Olha só. Nesse tipo de questão, galera, o que acontece? Os juros, ele aumenta. Então, você tem 352 é o valor com aumento. E sempre que você tiver o valor com aumento, você vai montar esse esquema aqui que eu vou te mostrar. Com aumento e sem aumento. Show? Monta esse esquema, tu vai se dar bem. Com aumento e sem aumento. Show de bola? Sempre monta esse esquema, tu vai se dar bem. E aí, tu não vai errar mais. Por quê? Se liga. O valor com aumento, 352, ele vai ser os 100% mais os 10. Ou seja, ele vai ser 110%. E o valor sem aumento, que é X, vai ser 100%. Acabou. Show de bola? 352 é o valor com aumento, que foi 10% a mais, 110. E o X é o normal, 100%. Renato, sempre que falar de com aumento, de me der o valor com aumento e eu monto esse esquema, é sempre, só toda vez. Toda vez que fizer isso, faz isso. Tu vai se dar bem. Agora, multiplica cruzado. Ó, pode cortar um zero em cima e um zero embaixo. E a brincadeira fica, 11 vezes X é 11X. 352 vezes 10 dá 3520. 11 está multiplicando, vai para lá, dividindo. 3520 divididos por 11. Olha só. Pega essa maldade. O que eu vou te ensinar aqui é muito poderoso e com certeza tu vai usar na prova domingo. O quê? Na hora que você for dividir para encontrar a resposta, olhe sempre para a resposta. porque vai estar lá. Por exemplo, 35. Primeiro número. 2, 3, 3, 3, 3. Ou é 2 ou é 3, né? Aqui vai ser 3. A letra A já está fora. E aí, 3 vezes 11 é 33. Para 35 faltam 2. Desceu 2. Segundo número nas opções. 1, 2, 2, 2. Aqui é 2. A letra B já está fora. Por que a letra B já está fora, gente? Porque o segundo número é 2. Aí vai dar 0. Desce o 0. Morreu. Quanto dá isso daí? 320, né? 320. Qual é a minha resposta correta? A letra C marca o V da vitória. Morreu. Show de bola. Presta atenção. O FGV adora que eles estão assim. Então, fica ligado que de repente o domingo tem uma C. Tá bom? Anota isso aí. Bora. Ó, se você quer mais conteúdo... Não acabou ainda não. Se você quer mais conteúdo, siga-me nas redes sociais. Eu e o Marcão. Está aqui o meu Instagram, do Marcão. Baixa o material da aula. Está aqui embaixo o link. Primeiro, para você acompanhar. Segundo, para você entrar na nossa lista VIP e receber conteúdos exclusivos. Que só quem está lá tem acesso. Tá? Baixa. E vamos continuar. E também segue o Matemática para Passar. Está aqui embaixo. Aqui embaixo na descrição, em algum lugar, tem essa... Como é que eu posso dizer? Tem as redes sociais do Matemática para Passar. Melhor. Vamos lá. Marcelo recebeu seu salário este mês em uma segunda-feira. Seu próximo salário será pago 30 dias após essa segunda-feira. Então, 30 dias após vai ser pago. O dia da semana em que Marcelo receberá este próximo salário é... Ele quer o dia da semana que Marcelo vai receber o próximo salário. E você, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Se liga. Cara, toda vez que ele falar após, o que você vai fazer? Bota assim, ó. Que hoje... Vou botar ele recebeu o salário. Hoje... Eu vou nem botar hoje, né? Vou botar ele recebeu. Se liga que é muito simples isso aqui. Ele recebeu... Numa segunda. Aí, ele quer saber qual dia da semana vai ser após... 30 dias, né? 30 dias após, correto? Quer saber qual dia da semana vai ser? 30 dias após. Aí você... Ai, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Galera, toda a questão que eu pedi... Ah, quantos dias após vai ser? Sabe como é que você vai fazer? Você vai fazer desse jeito aqui, ó. Você vai pegar quantos dias vão se passar após, que é 30. E vai dividir por 7. Renato, por que 7? Porque a semana tem 7 dias. Então, você pega o 30 e divide por 7. O resto vai mostrar quantos dias da semana pra frente você vai. Como assim? Vem comigo. Vamos dividir. 4, né? 4 vezes 7, 28. Pra 30, 2. Ou seja, você vai ter 4 semanas, mais 2 dias. E aí, como restaram 2 dias, aqui era segunda-feira. Mais 2 dias, só você fazer, ó. Terça, quarta. Então, após 30 dias, vai ser 1 quarta. Morreu. Qual é o meu gabarito? Letra C. Marco V da vitória. Entendeu? Ele recebeu numa segunda. Após 30 dias, qual o dia que vai ser? Divide por 7. O resto vai mostrar mais 2 dias. Terça, quarta. Acabou. Letra C. Vai ser feliz. Choribola? Beleza? Isso daí fica ligado que a orientação temporal é essa parte. Tá lá no teu edital. FGV adora essas questõezinhas assim. Preste atenção pra não errar mais, tá bom? E eu tenho certeza que você vai conseguir, seguindo o que a gente tá te ensinando, que é muito poderoso, a transformação como o nosso aluno Leonardo conseguiu. Olá, professor Marcão e Renato, tudo bem? Vem aqui agradecer pelo curso da premonição. Ele foi fundamental para 15 questões do concurso da PEMESP, que fiz agora dia 24. Para de 15 questões do concurso da PEMESP, que fiz agora dia 24, conseguiram acertar 14. Por isso que é ao longo da premonição o nome, porque é uma premonição mesmo. Só não gabaritei por um erro meu. Muito obrigado. Agora é aguardar o resultado da redação e, se Deus permitir, focar na próxima etapa do concurso. E se ele rolar a posse, todos da MPP estarão convidados para o churrasco. Deus abençoe vocês grandemente. Leonardo, vai ser um prazer participar dessa vitória com você, comemorar o churrasco da posse. E ele fez o premonição e arrebentou. Então, se você seguiu o que a gente fala aqui, você vai melhorar. Eu acho que se você está acompanhando a gente diariamente, está vendo, está vivenciando a transformação. Então, bora e presta atenção numa coisa. O que eu tenho para te falar agora é muito importante. Eu deixei o melhor para te falar no final. Muita gente pergunta para a gente, Pô, Renato, vocês não têm uma assinatura? Eu gostaria de estudar com vocês, mas eu gostaria de ter tempo. Então, olha só. Pensando nisso, pouca gente sabe, mas nós temos uma assinatura. E ela se chama TRIA de MPP. E semana que vem, nós vamos estar... Nós vamos estar na Semana da Matemática e RLM. Se liga. Semana da Matemática e RLM. De 9 do 12 a 15 do 12. Vai ser uma semana com 4 aulas. Está legal? Sensacional essa semana. Muito boa. Para participar, o que você vai fazer? Aqui embaixo tem o link da inscrição. Você vai clicar aí e vai escrever. E fica ligado no seu e-mail. Por quê? Só vai ter acesso à Semana da Matemática e RLM quem recebeu o link por e-mail. Você vai receber o link no seu e-mail. Não vai ser aqui no YouTube. Vai ser específico na Semana da Matemática e RLM. Tá bom? Então, se você quer participar da Semana da Matemática e RLM e ver o que nós estamos preparando para vocês, presta atenção que é para você. Todas as aulas vão ser gratuitas e nós vamos te ensinar a interpretar problemas. as suas maiores dificuldades, interpretar problemas de matemática, saber qual assunto usar. Isso tudo nós vamos te ensinar durante essa semana. Tanto na Matemática quanto no Raciocínio Lógico. Então, não percam. Está maravilhosa. Clique aqui embaixo e inscreva-se. Eu tenho certeza que você vai amar e chegar ao resultado que o Leonardo chegou. Tá bom? E agora, uma mensagem. Muitos de nós não estamos vivendo nossos sonhos, porque estamos vivendo nossos medos. E aí? Você está vivendo seu sonho ou seu medo? Está preocupado com seu medo? Engole o choro, como diz o Marcão, e vai para cima. Vive teu sonho, cara. Vai errar? Perfeito. Erra, corrige, vai de novo. Erra, corrige, vai de novo. É assim que dá certo. É por isso que eu estou aqui falando com você. Eu errei, corrigi, fui de novo, erro, vou corrigir, e vou de novo sem vergonha nenhuma. Então, bora viver nossos sonhos. Deixa o nosso medo de fora. Show de bola? Então, não percam. Clica aí. Semana da Matemática e do Raciocínio Lógico, de 9 a 15 de dezembro. Estou te aguardando. Um beijo. Vai ser fantástica. Fica de olho no seu e-mail. Valeu? Um beijo. Até a próxima. Valeu! Vamos lá. Cadê essa? Esse mouse para eu desligar? Acabou, vai.